Olá amigos, sejam bem-vindos! Hoje eu vou fazer uma receita em homenagem aos meus amigos aqui do Nordeste que amam cuscuz. Gente, hoje nós vamos fazer um cuscuz com charque, com calabresa, vamos colocar bacon. É um cuscuz temperado e também foi minha esposa que pediu para mim fazer, que ela é nordestina. Então eu vou fazer essa receita aqui e compartilhar com vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar e muito, né mimoso? Então deixa de muito papo, de muita enrolação e vamos para o que interessa aí. Vem comigo! Muito bem amigos, então vamos começar aqui fritando bacon. Eu tenho 50 gramas de bacon, bem pouquinho, mas se você desejar colocar mais, fique à vontade. É certo? Vamos dar uma fritada nele bem legal. Olha só, a gente está ficando bem frita, bem fritinho. Então o bacon já fritinho, nós vamos adicionar aqui uma calabresa e meia. Essa calabresa é daquela fina. Aí você adiciona uma calabresa e meia, cortadinha em cubos ou em rodelas. Vamos fazer o mesmo processo, deixar fritar bem elas. Depois de fritar, né? Vamos colocar aqui charque. Eu tenho 200 gramas de charque. Não sei como você conhece na... Ou carne seca, não sei como você conhece na sua cidade. Eu já escaldei para tirar um pouco do sal. Escaldei ele bem legal, né? Vamos dar uma fritada. Só que o charque não pode fritar muito para ele não ficar duro, beleza? Então nós vamos dar uma fritada, deixar ele assim, tipo uma carne de sol. Aqui já vou tirar esse óleo. Já fritei o charque. Nós vamos tirar o óleo. Tirei o excesso do óleo. Vê como ficou bem sequinho? Se você quiser deixar o óleo, essa gordura, né? Que saiu, ó. Aí você decide aí. Então eu tirei. Agora nós vamos para os temperos. Aqui eu tenho dois dentes de alho. Dois dentes de alho. Vamos adicionar meia cebola picada. E o processo você já sabe qual é. Nós vamos agora fritar a cebola e o alho junto. Com aqui a nossa calabresa, o charque, o bacon. Coisa deliciosa. Pronto, nós demos aqui uma fritadinha, uma dourada. Nós vamos colocar meio pimentão. Confesso que eu não sou muito fã de pimentão. Mas ficou uma delícia o pimentão aqui nesse cuscuz temperado. Vamos dar também uma fritadinha neide leve. Agora nós vamos adicionar dois tomates pequenos. Se for um tomate grande, coloque um. É legal, gente. Que vocês podem adicionar qualquer tempero. Pode adicionar... Aí quiser adicionar mais calabresa, charque. Fique à vontade. Tá bom? Fique à vontade mesmo. Que o cuscuz fica gostoso com tudo. Aqui eu coloquei cheiro verde e cebolinha. A gosto. Vamos dar uma refogada. Então nós vamos fazer um cuscuz bem recheado. Porque a gente quer comer cuscuz. Comer carne com cuscuz, né? Não cuscuz com carne. Que a gente só acha cuscuz e a carne passa longe. Então aqui a gente coloca bastante recheio nesse cuscuz. Aqui a gente vai na hora de comer o cuscuz, gente. Que delícia com cafezinho. A minha esposa, ela gosta de jantar assim, cuscuz com café do lado. Eu já não sou fã de comer cuscuz com café. Agora eu tô adicionando aqui dois ovos. Dois ovos cozidos. Bem picadinho. Vamos mexer aqui bem. Gente, só pela cara desse ingrediente que nós estamos fazendo aqui agora pra misturar com cuscuz. E vocês já estão vendo que vai ficar uma delícia, né? Amigo, vocês viram que não tem segredo nenhum em preparar. Depois que você já cortou os temperos, já fritou o chá, aquela mesa, o bacon. Faça do jeito como eu fiz aí no vídeo. Beleza? E se vocês estão gostando, já sabe. Não esqueça daquele super... Super like, super like, super, super, super like. Se você gostou, aperta no like. Olha só, amigos. Prontinho. Aqui está o nosso cuscuz. Eu fiz aqui uma quantidade de duas xícaras de 200ml. É a medida da minha xícara. Então, o ponto do cuscuz não tem segredo. Você hidrate ele. Deixa ele descansar um pouquinho. Quando ele ficar aquela farofa, você coloca na cuscuzera. Um modo tradicional de se fazer. Pra ele preparar. Assim, você prepara o seu cuscuz. Depois de prontinho, é só adicionar aqui junto com esse recheio. Vamos falar assim, né? Com essa carne, com esse peito, calabresa. Então, eu coloquei a metade e eu vou colocar o cuscuz. Vocês podem fazer a quantidade que você desejar. Tá bom? Olha só. Hum, coisa boa. Então, né? Vamos dar uma misturada legal aqui. Nesse cuscuz que eu fiz, né? Eu não coloquei o sal. Porque a calabresa já é um pouco salgada. Salgada. O... O charque. Agora, eu tô colocando a outra metade. Então, você mistura assim. Que assim vai ficar bem misturadinho. Vamos colocar mais um pouco de cuscuz. Pensando no sucesso que fez aqui. Minha esposa, amor. E essa receita foi a pedida da minha esposa. Que agora aqui tá mandando nas receitas que eu tenho que fazer, viu? Olha isso, amigos. Que coisa gostosa. Que coisa deliciosa. Então, agora é só saborear. Muito bem, amigos. Essa foi a receita de hoje. Gente, deixa aqui no comentário do vídeo. Dizendo de onde vocês são. Qual cidade vocês estão assistindo aí. Esse vídeo aqui do nosso canal. Tá certo? Um forte abraço. Valeu e tchau, tchau.